O que eu esperava de você não era só isso O que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem congela, porta-retratos Aí família, a semifinal Não é pra gastar as últimas energias agora Falta três batalhas, mano Essas danças em final é a final, certo? Vamos gastar as energias, certo? Vamos todo mundo aí erguendo a mão pra cima aí Se fosse pra balada, todo mundo tava até 4 da manhã pulando, loucão Louco de corote na balada pulando E vamos gastar energia com a batalha E vamos lá Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita é hip 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita é hip 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 É hip hop mesmo, essa é a essência Espero que o Refel hoje demonstre muita inteligência Porque até agora na sua improvisação Só vi você se pagar e usar frase de caminhão Refel Aqui você pode ser um adversário Só quero que você inove seu vocabulário Faz uma cara de que não gostou Mas eu só vim Passar meu verso pra esse povo Cê sabe que é estilo de rima Então não desanima Só vim encaixar nesse byte pra ver se eu entro nesse clima Então compreenda Comprimenta Cê tá entendendo que eu te chuto e hoje cê vira oferenda Eu não sei qual que é, não desanime Mas cê parece um desenho Oferenda que cê vai é pra fenda do biquíni Jogo de oferenda e viola Vem, 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 vem Uou, 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 uou Vem dar do biquíni pra você absurdo Eu vou lá com meu sinistro encher de cascudo Tá ligado que eu falo cê não é mentiroso Cê tá no fundo do bode que cê é um putado invejoso Olha só tranquilão, eu falo aqui na história E a vitória é de uma baleia Por isso que eu busco a glória Entende, cê tá ligado que pra cê não dá Olha só de improviso cê não vai assimilar Ó, cê fala de caminhão, cê tá em choque Aprendo muito menos com você do que com os para-choque Entende, eu falo agora, eu tô constando Na minha vida e na minha para-choque Tá escrito, é Deus guiando Essa feira aí deu Vamos lá família Barulho para as imas do VIA Barulho para as imas do Reféu Jurados 3, 2, 1 Reféu 1 a 0 1 a 0 Vamos lá família, terminou com o Mesa Reféu Certo a 0 E passa a vibe família, aqui é a subfinal Vem, vem, vem geral Vem geral, vem, 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 vem Pra não correr o risco do nosso símbolo parecer assim Antes do beat todo mundo fica assim, tá ligado? Pra não correr risco nem na foto De fazer esse sinal feio, certo? Todo mundo, quando o beat virar a gente só desce a mão É, de para-choque eu vou na questão Vai passar uma carreta na sua vida desse furacão Então entende, você tá ligado Olhe para frente, fique esperto e cuidado com o lado Aê, olha só aqui no verso nessa questão O personagem, dona rima, você pisa em fofão Tá ligado? Que agora tem que ter a manha Porque senão você fica igualzinho a um porco-aranha Aê, olha só Que eu falo pra você Um freestyle pesado que é pra desenvolver Para-choque de caminhão e tá sem lombra Você diz o que a gente não tem hoje e amanhã a gente compra Ó, você tá ligado mesmo, pode crer Que eu falo pra você um bagulho pra desenvolver Frase de para-choque, eu não sou bobo Você pensa que você ganha, se fudeu Porque Deus me dá em dobro Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip É assim, eu sei que cê entrou no clima Então vai pro para-choque, é que cê não para minhas rimas Cê tá entendendo qual que é, cê é meu fã O que cê não compra hoje, você vai comprar amanhã Cê é um adversário e foi o que cê disse Agradeça a Deus porque hoje é que cê não passa de um bice Cê tá entendendo qual que é do intuito Cê até falou, 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 mas tem que trampar muito Esse é o circuito e eu, desenvolvimento Falei do caminhão e cê só falou disso todo tempo Eu disse que eu queria inteligência E até agora você não demonstrou tua essência Eu vou falar pra tu, meu mano, qual que é a improvisação Eu acho que essa tua essência ontem queimou com carvão Eu vou falar pra tu qual que é essa ladainha Seu essência queimou com carvão porque você usou muita panelinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Refel Vem Vem Refel Vem Descomparecido, vamos pros jurados Três, dois, um É, vão pra mão, véi, vão pra mão Mãos para as rimas do Refel Refel Vem Vem Vou contar, baixa Refel, mãos para as rimas do Refel Quem gostou do Refel É terceiro round, é família Quem começa é Refel Baixa e volta a sinistreira Vamos chegar na sinceridade, família O que que tá acontecendo com vocês, mano Vocês vieram aqui, né Então vamos sortar a voz Porra Quem quer terceiro round, é muito louco Grita sangue Aê, falou de narguilha e é sem gracinha Não divido isso com você que pra você é estilo modinha Então não cabe meme é eficaz Aqui é carvão de coco Se fudeu que dura só três vezes mais Mas veja só, veja como é piazinho Como isso é egoísta, você quer ficar com a mangueira sozinho Ei Refel, presta atenção Aí eu vou explicar pra você, meu mano Qualquer da intuição Olha o papo desse cara Na rima nunca para Em roda de narguilha e ele que é a mangueira do cara Aê, melhor parar na moral É a essência no carvão e sua boca no bocal Ei, 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 ei Ah, ah, isso foi papo e derastia, mano Mas não importa Você bota um som de dança E você arrocha igual o roche do narga que você diz Olha no meu olho porque isso não importa e você continua sendo um aprendiz Alguém entendeu o que ele disse no freestyle? Não deu pra entender e deu pra ver que a sua viagem hoje não vale Falou uma parte bosta, desperdiçou o tempo inteiro Aí, parece que bateu punheta no puteiro Você disse que minha viagem não vale? Pra mim tá aqui só encaixando nessa base, basta Você sabe quem encaixei nessa trilha Posso até perder pra você Mas eu sei que lá em casa representei minha família Representam sua família lá Isso que é bom Só que o momento é aqui E nessa cena não tá no tom Você tá ligado que esse é o papel? Filho, como foi a batata? Rimei pra caralho Mas fui espacado pelo refl Mas olha só Aquela energia pra última rima é assim ó Ei, ei, ei Depois dessa viagem eu voltei pra casa Falei pra mãe, mãe Eu vi o show do Tom Ele só contou piada Era o Efeu que não disse nada Olha pro João pra ver se você encontra tua rima Porque aquilo não tá sendo elaborada Palmas pra essa batalha família Cê é louro José Vamos lá Barulho para as rimas do Refeu Viei Jurados 3, 2, 1 Refeu primeiro finalista da noite Certo